Isso é PHDNS, pra bater no paredão, alugrelo da sereca Lavei meu ruxo nas águas sagradas a pia E já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, eu coisei com as nuvens Tudo isso foi de graça, não, as coisas boas são de graça A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só precisa de um dinheiro pra comprar um mer O leite nas crianças, moda a mulher O reque é só fé, só fé, só fé, só fé O reque é só fé, só fé, só fé Precisa de um dinheiro pra comprar um mer O reque nas crianças, moda a mulher O reque é só fé, só fé, só fé O reque é só fé, só fé, só fé LFB, tá no beat, tá no beat, tá no beat Rábia, 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 Rizeiro clandestino Lavei meu ruxo nas águas sagradas a pia E já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, deu beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, não, as coisas boas são de graça, não, a vida é de boa Não precisa de muito pra ser feliz, não Só precisa de um dinheiro pra comprar um mer O reque nas crianças, moda a mulher O reque é só fé, só fé, só fé O reque é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro pra comprar um mer E os moda a mulher O reque é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro pra comprar um mer Eita bandeira em safado e o morro da mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro e pra comprar um mer O leite das crianças e os morro da mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Fizeiro Cearese, Devisso Braga Costa G.G. Dizio, Satan M.R. Estourou Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Fique moreninho, se é desfazer a morena aqui Fique moreninho, se é desfazer a morena aqui De 15 minutos de sentado, faz com você esse hino De 15 minutos de sentado, faz com você esse hino Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Fique moreninho, se é desfazer a morena aqui Fique moreninho, se é desfazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faz com você esse hino De 15 minutos de sentado, faz com você esse hino Vai descendo de ladinho, deixa com você esse hino É assim, é assim Mas o problema é que essa morena na pano Meu que queima o coração com o circuito Ali atrás eu repensar o meu lema Suficou 99,99% E o ragamundo diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada, pior que eu quero tudo Que lema que tá tirando o meu som no ar Meu coração tá puro, meu lembro é zero apego Mas só perdi no barrigo, basta só lembrar do beijo Com gostinho e quero mais Chegou de jeito de ser um pego do inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Meu lembro é zero apego, mas só perdi no barrigo Mas só lembrar do beijo, com gostinho e quero mais Chegou de jeito de ser um pego do inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? O da na frente, os filhos da panora Tirando minha hora na garota Que me embora com a flecha da licor Tá na panora, que não quero mais Mas o problema é que essa morena Tá na panora do meu sistema Coração do circuito, até a paz Eu repensar o meu lema Sempre com nove, nove, virgola Ou reto e nove, essa pose de ragamundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada, pior que eu quero tudo Tinha o lema que tá tirando o meu som no arraso Verdade não, o coração tá puro Meu lembro é zero apego, mas só perdi no arredo Baixão só, lembra do beijo, com gostinho Ela chegou de jeito de ser um pego do inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Meu lembro é zero apego, mas só perdi no arredo Baixão só, e com gostinho e quero mais Chegou de jeito de ser um pego do inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Bora meu parceiro Naldo Maracujá Parada, 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 parada Basga no soninho, eros e meçam papai Alô Ramonzinho, papai da MTS no vídeo Isso é novo, isso é novo Mais uma sexta-feira, eu quero cair na farra Vem gola comigo, que hoje tem vaguejada Já vi chegue longe, ela olhando pra mim Vem caralvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá mata Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, se tem hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Mais uma sexta-feira, eu quero cair na farra Vem gola comigo, que hoje tem vaguejada Já vi chegue longe, ela olhando pra mim Vem caralvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá mata Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, se tem hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Passei a noite pensando e quase que não durmo Que lá pra derrubar da poela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga, se contrai Tira a calcinha, amor Passei a noite pensando e quase que não durmo Que lá pra derrubar da poela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga, se contrai Tira a calcinha, amor Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Bota o preço, não vai, Zax Bota o preço, não vai, Zax Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Bota a pressão, bota o lu preparedão Fazer a noite pensando e quase que não durmo Rapaz de rabarapu, ela sentando é um absurdo Cê tá sentando essa raça, joga se contrai Ela só se amou Quase a noite pensando e quase que não durmo Rapaz de rabarapu, ela sentando é um absurdo Cê tá sentando essa raça, joga se contrai Vira a calcinha, mula Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Volta a pressão, vai Sim, mano, viva, viva Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Volta a pressão e sai com o bichete Em nome de A2 Produção A pressão dos palestinos Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou, hoje nós bota pegado Tá dentro do pé de serra embaixo do juazeiro Vai cheiro, boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós rindo lindo, canta e tira o cojo com dois sim Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada A pressão Pode ter festa no mundo todo Fazendo vaquejada, meu compadre ativo Espeira no acertão, espeira no acertão Vaquejada é vaquejada Olha mais o caminhão chegando do Maranhão Voltado Olha que safador o pau quebrou Todos nós botar mega Da Tinto, pé de serra embaixo do Juazeiro Mexerão na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós rindo lindo, canta e tira o cojo com dois sim Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior, olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Fala na cidade, morro praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar, amor e rendir Tá se avançando Vamos pra cima A galera do interior, olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Fala na cidade, é bom praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada Sucesso novo em troca, vai na moção, vai na moção Final de semana 10, nós vamos para o bolão Eu em casca de bala, derrubando no chão Final de semana 10, nós vamos para o bolão Eu em casca de bala, derrubando no chão Mas rola muita gachaça, eu parei pra ligar 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5 horas botando o pé É vaquejada, tudo mesmo, tá tudo em vela Aí eu vim, meu parceiro, eu quero vir Main drive, top Vai nao pé da raquejada Vai nao pé da raquejada Eu em casca de bala, eu em casca de bala Vai nao pé da raquejada Quem tá feliz faz barulho Ei, 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 ei Vamos embora, bota, bota, a raquejada Em final de semana 10, nós vamos para o bolão Eu em casca de bala, derrubando no chão Final de semana 10, nós vamos para o bolão Eu em casca de bala, derrubando no chão Mas rola muita gachaça, eu parei pra ligar 5 horas da manhã, e nós botando o pé A nossa queirinha, tudo mesmo, tá tudo em vela Eu quero ouvir a sorte de vocês agora Eu em casca de bala, eu em casca de bala Vai nao pé da raquejada Eu em casca de bala, eu em casca de bala Vai nao pé da raquejada Eu em casca de bala, eu em casca de bala Vai nao pé da raquejada Puxa, meu menino Vai nao pé da raquejada Vai nao pé da raquejada Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Balança, 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 bota na pegada Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar E a missão não vai falhar Criati, balança, 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 balança δí Hoje tem baile no borrão, pode vir onde é o setor O Cleitão bavadão foi ele que convocou Com nós o peito é certo, sem sentimentos de amor Com a promessa é Flamengo, o Cleitão confiou Hoje tem baile no borrão, pode vir onde é o setor Com o Cleitão bavadão foi ele que convocou Com nós o peito é certo, sem sentimentos de amor Com a promessa é Flamengo, o Cleitão confiou Se quer cair com a porra minha, não cair já que você duvidou No que sou, capa, te macia tudo depois do baile Se quer cair com a porra minha, não cair já que você duvidou No que sou, capa, te macia tudo depois do baile Se quer cair com a porra minha, não cair já que você duvidou No que sou, capa, te macia tudo depois do baile Se quer cair com a porra minha, não cair já que você duvidou No que sou, capa, te macia tudo depois do baile E a RSC 2 O de Tivari do Torral O Bolívio é o teu pedó O Tom Marradão foi ele quem convocou O Nois O Pente é certo Sem sentimento de amor Compromissa é pra Vendrog O Cleiton confirmou O Tom Marradão foi ele quem convocou O Nois O Pente é certo Sem sentimento de amor Compromissa é pra Vendrog O Cleiton confirmou O Cleiton confirmou Não cair já que você duvidou do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com a pauta Não cair já que você duvidou do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Aumenta o parelhão, bota pra tocar no 62 Respeita o som, respeita o paredão, menina Tu tá comigo, porra Avisa que eu atualizei, papá Leitão cantou Versão Brasileira, Ramon, no beat Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Isso é flag moral Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou O raqueiro se apaixonou Na pista entrei pra o boi derrubar O原écio rei Isso é pra seu doce, eu vá O váqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava num bairro É ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade Não custaria em proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tô chucando o faro Não fique jogador, caro, de copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é pra seu doce, eu vá O váqueiro abençoado por Deus Antes saudade que eu tava num bairro É ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade Não custaria em proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, chucando o faro Não fique jogador, caro, de copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Joga, esfrega Isso é pra seu doce, eu vá O váqueiro abençoado por Deus Ela é linda, semi nua Uma banheira com espuma Nós dois cortei na lombra Um líquido de chocolate Brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima Mostra quem é de verdade É a pele que bate Tapa na sua rabida Tu sem piedade Jogo que deixa vermelha Censurada a parte Demonstra a brincadeira Aquecendo o round Não só você age o outro Ela é linda, semi nua Uma banheira com espuma Nós dois cortei na pernoite Um líquido de chocolate Brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura E quando ela tá por cima Mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua traseira Tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostra a brincadeira Aquecendo o round Ouça você a joelha Ela pede que bate Tapa na sua traseira Tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostra a brincadeira Aquecendo o round Ouça você a joelha E esse menino É mais o Rodrigão, né? Liquor de chocolate E aí, Japãozinho Fala comigo E aí, Gão Chama na pressão E aí, Japão Ela linda, semi nua Uma banheira com espuma Nós dois cortei na pernoite Um líquido de chocolate Brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima Mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua rabeta Tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostra a brincadeira Aquecendo o round Ouça você a joelha Ela é linda, semi nua Uma banheira com espuma Nós dois cortina long Um líquido de chocolate Brilhosa como a lua Seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima Mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua traseira Tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostra a brincadeira Aquecendo o round Ouça você a joelha Ela pede que bate Tapa na sua traseira Tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha Censurada a parte Te mostra a brincadeira Aquecendo o round E só você a joelha E me sigam E a pãozinha da cachoeira Meu patrão É o ligão É o japonzinho Mas sempre tamo nessa hein pai A vez é que explodir Ué E a pegada do TNS E a pegada do TNS E o FB É o FB A peça está no fim Esse foi coisa de momento Ela ligou, falou quando saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Taxe está no fim Taxe está no fim Taxe está na minha Taxe está no fim Ai Minha TOT уже Time É uns Tro auster É uns O M É A pressão me toca no seu paredão Chega, chega, chega É P.P. Music Vamos, vamos, vamos Suiga, suiga, suiga Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira 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 Vinte, rapariga Fate foi coisa de momento Ela ligou, falou, pô, não saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Sentadinha Fizeiro Cearense Fizeiro Clandestino A banda que toca no seu paredão Alô, Thiago Cedei, 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 mano Isso é uma banda Estamos juntos Estamos juntos Suiga, arte, tira Suiga, arte e peço Suiga, arte e peço Suiga, arte e peço Suiga, arte e peço E quando toque esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse hit swing Aumenta o som do paredão, aí começa a putaria O jim vai ser um gera, pode mexer a boninha Quando toque esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse hit swing Aumenta o som do paredão, aí começa a putaria O jim vai ser um gera, pode mexer a boninha Vem! Fala, balança, que zé! Come! Eita! Isso é o sério do piseiro ao vivo E quando toque esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse hit swing O som do paredão, aí começa a putaria O jim vai ser um gera, pode mexer a boninha Quando toque esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse hit swing O som do paredão, aí começa a putaria Hoje vai ser o gera, pode mexer a bundinha, o cara Vai, oh, oh, abraça Pra cima, pra cima, pra cima, cara Chama, 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 vai, vai, vai Eita, tia Chama, chama, bora mais um, vem, vem Mais um, já sabe, né? Chame pisadinha, daquele jeito Vem com nós, quer pressão, viu? Chama, é pra balançar Ô mina, viaja comigo, vem que eu vou te macetar Sabe que não tem perigo, tu dança pra me provocar Tipo, isso é impossível, mas é possível eu vou te dar Tu sabe que não pode se apaixonar Eu vou fazer você se apaixonar Na minha sentada, bem lenta devagar Meu corpo suado, sentando por cima, seu corpo arrepia Quero você de noite, noite e dia Eu vou fazer você se apaixonar Na minha sentada, bem lenta devagar Meu corpo suado, sentando por cima, seu corpo arrepia Quero você de noite, noite e dia Vai sentando, malvada Vem jogando a raba Sua música digital TS Estúdio Ô mina, viaja comigo, vem que eu vou te macetar Sabe que não tem perigo, tu dança pra me provocar Tipo, isso é impossível, mas é possível eu vou te dar Tu sabe que não pode se apaixonar Eu vou fazer você se apaixonar Na minha sentada, bem lenta devagar Meu corpo suado, sentando por cima, seu corpo arrepia Quero você de noite, noite e dia Eu vou fazer você se apaixonar Na minha sentada, bem lenta devagar Meu corpo suado, sentando por cima, seu corpo arrepia Quero você de noite, noite e dia Vai sentando, malvada Vem jogando a raba Vem jogando a raba Eita, burra, vaca Balança, balança, vem Vem, Xande pisadinha Aperta o play, menino Aperta o play, menino Se arra, isso que é mulher Corre, maqueijada Dança, forró e toma até Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver, maqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver, maqueiro não se apaixonar Isso é a cena Isso é a cena Deu que ser ao vivo Vamos lá, sabão Vem, vem Estica pelo preto De chapéu e bota Tá do jeitinho que o maqueiro gosta Diferenciada Isso é que é mulher Corre, maqueijada Dança, forró e toma até Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver, maqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver, maqueiro não se apaixonar Ei, 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 ei Isso era do que ser amigo Ei, 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 ei Vai lá, bebê, vai lá, nossa Pra mais sucesso Vai pra cima, meu Deus